Sabe se ele caiu dentro das águas do açude velho ou alguém que jogou mais no corpo de bombeiro vem fazendo Você abaixou tudo aí pra ver Tá cansadinho É porque ele tava cansado Viu? Ele não morre não Ele tava chegando no canto ali Ele vai chegar no canto ali Tá muito cansado Entregou aí, ó Que coisa bonita aí, ó Isso Já tá um... Olhe, olhe, olhe Vou pegar... Esse cachorro... Ele pegou agora Pronto, lançou ele Só que ele tá muito bravo Agora cabe o pessoal do corpo de bombeiro Na área E catou Interessante Pronto, as pessoas estão vivendo Ele tá bravo Tem que ter cuidado agora Olha aí As pessoas aplaudindo Pronto Agora foi embora É, agora foi embora Salvo Tomou banho Agora partiu